Vocês duvidam em eu comer todas essas balas de refrigerante de uma vez? Se esse vídeo bater 500 mil likes, eu juro que vou comer todas essas balas de refrigerante de uma vez. Hey, sou eu mesmo, o cara que zoou o soy boy, mas tem o Nintendo Switch e joga jogos para crianças de 4 anos nele. Vocês devem estar pensando, ai meu Deus, ele vai falar de Persona 5 no Switch de novo, sim! Cala a boca, eu vou! Persona 5 Scramble irá lançar literalmente amanhã no Japão para PS4 e Nintendo Switch. Junto disso, há poucos dias atrás, Atlus fez uma pesquisa perguntando se queríamos Persona 5 em outros consoles que não fossem só da Sony. E essa pesquisa... não significa absolutamente nada. A mídia fez um escândalo absurdo por conta da pergunta que tinha sobre Persona ser lançado para outros consoles. Mas isso não passou de um sensacionalismo puro ou hype cego dos próprios jornalistas? Porque, eu não sei se vocês fizeram, mas palavras de alguém que responde as pesquisas anuais da Atlus todo ano, aquelas perguntas são as mesmas que eles fazem desde 2017. Um puro control V em todos os anos é feito. Mas, por esse ano ser o ano em que Persona 5 está muito em alta, as pessoas queriam aproveitar para ganhar mais cliques dizendo que a Atlus está considerando trazer Persona para o Switch. Tá bom, mas eu estou falando que a Atlus não liga para as pesquisas... Não, não é isso que eu estou dizendo. Eles literalmente já mudaram seus planos todos para ouvir a comunidade e fazer o que as pesquisas apontavam ser de maior interesse público. O que eu estou dizendo é que sempre é a mesma pergunta, e que não é de hoje que a Atlus está interessada em Persona 5 nos outros consoles. Mas mesmo assim, o Persona 5 Scramble ser uma sequência de um jogo da série que ficou extremamente popular, os fãs estão implorando para a Atlus trazer não só o Persona 5, mas também todos os jogos da mainline para o Switch. A questão é... A Atlus não está deixando Persona só nos consoles da Sony por pura maldade. Ela está sob um contrato com eles. E a mainline de Persona é exclusiva da Sony, e isso já é um fato. A Sony mesma disse recentemente em uma entrevista que prezava pela exclusividade de Persona 5 em seu console. É importante para eles, pois muita gente, eu incluso, comprou um console deles por causa de Persona 5. E eles seriam malucos de abrir mão disso agora que a série está fazendo um sucesso absurdo. Então, não há chances alguma de nós fãs vermos Persona 5 ou qualquer outro jogo da mainline em algum console da Nintendo. Muito menos um Switch. Porém... Contratos acabam. Não importa quanto dinheiro você ofereça para renovar, o que mais vai pagar é a comunidade. Persona conseguiu se tornar um fenômeno mundial graças ao lançamento do 5. E agora que a Atlus está vivendo o sonho de toda a grande corporação de conteúdo audiovisual geek, vender brinquedos, eles têm a comunidade ao lado deles, e eles não podem ser bobos de abandonar isso e não ouvir o que eles querem. E como você faz para as pessoas se tornarem interessadas naquilo e quererem comprar? Tornando o conteúdo que mais agrada o mais acessível possível. É só ver! A Disney tem os maiores números de domínio do conteúdo audiovisual, merchandising, tudo do mundo. Todo mundo conhece a Disney. E como eles fazem isso? Fazendo filmes que agradam a todos os públicos de todas as faixas etárias. Depois de assistir um filme da Disney no cinema, você pode ter certeza absoluta que mais de uma pessoa naquela sala vai comprar um brinquedo, uma mochila, um caderno, um blu-ray, qualquer coisa naquele filme. E é isso que a Atlus pretende focar agora. Mas é claro que eles ainda querem vender os jogos. Essa é com certeza a prioridade número um deles, mas eles também precisam focar no merchandising, porque vender bonequinho dá muita grana. Enfim, não muito tempo atrás, seguindo o ideal da SEGA, a Atlus USA mudou seu nome no Twitter pra Atlus West. Isso indicava que ela era mais do que só a Atlus americana, mas também era a Atlus que comandava todo o lado ocidental do globo. Ela também fez um evento especial pro Persona 5, projetando em vários prédios nos Estados Unidos o logo dos Fatal Tips, promovendo a hashtag Wear The Mask. E não só isso, mas Persona 5 virá com outras quatro línguas além do inglês e das línguas asiáticas, como de costume. Sendo francês, italiano, alemão e espanhol. Dá pra ver o movimento da Atlus pra tornar Persona 5 mais acessível a todos. Porém, do que adianta tudo isso se só uma pequena parcela das pessoas que conhecem Persona 5 vai de fato poder jogar o jogo, já que eles só atendem os consoles da Sony? Esse é o blow final que a Atlus quer fazer. Em uma entrevista com a Ari Edvancula, uma das representantes da comunidade da Atlus, que eu espero estar falando o nome dela certo, foi perguntado quanto a Persona 5 indo para a suíte, e ela disse que nunca devemos perder as esperanças. Só. Só isso. Agora, ela pode estar só zoando a gente e estar agindo igual aquela pesquisa de 2017, 2018 e 2019. Who knows? Acontece que, embora eu tenha dito que as pesquisas não significavam nada, essas palavras da Ari teriam tanto impacto quanto a pesquisa, só criando esperança para nós. Mas se você pensar bem, a Atlus está com a Sony há muitos anos. O primeiro Persona saiu para a Playstation 1 em 1996, e desde então todos os jogos da mainline continuaram sendo exclusivos da Sony. Então, fazer uma mudança dessas, que afetaria confiança, estabilidade e... grana, principalmente, que eles receberiam da Sony, é algo muito delicado. Então, talvez, desde 2017, as pesquisas estivessem sendo levantadas para saber se o hype continuaria e valeria a pena largar a Sony. Talvez. Mas uma coisa eu posso ter certeza. A Atlus quer, tanto quanto nós, que Persona alcance o mundo inteiro, que roube todos os corações, e que esteja na casa de todo mundo, que tem um Playstation, um Xbox, um Nintendo Switch e um Stage. Hey, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Você já sabe o que eu vou falar, deu um trabalho enorme fazer, eu literalmente não dormi, são 5 da manhã, hoje meus vizinhos me odeiam. Mas, hey, eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, por favor, vocês sabem já também o que eu vou pedir. Por favor, compartilha esse vídeo, dê um like nele, essas coisas, vocês sabem. E se você é novo aqui, eu não vou pedir para você se inscrever no canal. Ao invés disso, eu só vou dizer uma coisa. Persona 5 The Royal vai lançar dia 31 de março, e eu vou fazer série no dia do lançamento, dublado e legendado em português. Então, se você não tinha motivo para se inscrever aqui antes, agora você tem. Sim! Eu vou fazer série de Persona 5 Royal e Persona 5 Scramble no dia do lançamento. Por enquanto, não temos data para o Scramble, mas para o The Royal nós temos, que será dia 31 de março, e podem ter certeza, no primeiro dia que esse jogo lançar, já teremos o primeiro episódio aqui no canal, legendado e dublado, como sempre. Você já sabe como é que é. Eu não sei terminar vídeo ainda, então eu só vou... E aí E aí E aí E aí E aí